Negue seu amor e o seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Deste coração que ainda é seu Diga que o meu pranto é covardia Mas não se esqueça que você foi mim um dia Diga que já não me quer Negue quem me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo teu Diga que o meu pranto é covardia Mas não se esqueça que você foi mim um dia Diga que já não me quer Negue quem me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo teu Diga que já não me quer Negue quem me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo teu Diga que já não me pertenceu Diga que já não me pertenceu